Aqui está algo de conhecido que deve ser combatido. Agradeço a este seguimento da resolução de crime de 2013, reiterando apelo à adoção de um plano de ação europeu de combate à criminalidade organizada, corrupção e branqueamento de capitais. Não basta adotar legislação e ratificar tratados. Precisamos de um plano concertado entre a Comissão e Estados-membros, de caráter multidisciplinar e holístico, que envolva as várias agências de combate ao crime, mas também as administrações dos Estados-membros, Parlamentos e Sociedade Civil. É preciso fomentar a confiança mútua e agilizar procedimentos de cooperação transfronteiriça. Exigimos a publicação do segundo relatório UE Anticorrupção, ainda sem data prevista. O acompanhamento das recomendações do relatório deve ser integrado nas recomendações do semestre europeu. Por outro lado, as próprias instituições da União Europeia devem submeter-se à avaliação de integridade, a adesão da União ao Grupo de Estados contra a Corrupção Greco deve avançar quanto antes. Obrigado. Tinha agora a palavra o commissário Arias Cagnetti. Obrigado, Cagnetti. Obrigado, Presidente. Presidente. Obrigado, Presidente.